E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do 100 clubes de UFC galera Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos analisar uma possível contratação no Vasco Um rumor, uma especulação que pode vir a ganhar força nos próximos dias E trata-se do atacante Alexandre Pato Sim, muita gente está comentando sobre a possibilidade de Alexandre Pato reforçar o Vasco Para essa reta final de Série B E porque o nome do Alexandre Pato está sendo comentado Essa notícia primeiro surgiu com o Jorge Nicola De que o Pato quer retornar ao futebol brasileiro E que o Vasco seria uma dessas opções Que o Vasco é talvez até o favorito para ter Alexandre Pato E cara, existem duas formas de você olhar o Alexandre Pato A primeira é o Alexandre Pato atual, com 32 anos de idade Que é a realidade, que é um jogador que, porra, nem é sombra daquele Alexandre Pato Quando jogava no Milan, quando já jogou em seleção brasileira Não é nem sombra daquele Pato, isso é óbvio Mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar como está jogando Alexandre Pato atualmente no Orlando City O que está fazendo Alexandre Pato de fato Porque muita gente comenta, ah o cara não está jogando nada O outro vai comentar que ele está jogando bem E eu vou te mostrar a real do Alexandre Pato atualmente E também vou te dizer a minha opinião se ele pode ou não ser útil para o Vasco Nessa série B de campeonato brasileiro Lembrando que a gente tem que levar em consideração Que os atuais centroavantes do Vasco são Raniel e são Getúlio Então assim, o parâmetro começa lá embaixo né meus amigos Mas antes de começar o vídeo eu tenho uma novidade imperdível para vocês galera Meu amigo Guerreiro, ele é mestre em Muay Thai Mas durante a pandemia ele acabou perdendo a academia dele Mas deu a volta por cima faturando mais de 50 mil reais pela internet Utilizando apenas um celular E hoje galera ele está liberando 100 vagas de uma consultoria totalmente grátis Lá no WhatsApp dele Para te mostrar como é simples você entrar nesse mercado E poder faturar ali de 500 a 2 mil reais por mês Mas é somente para os 100 primeiros que chamarem ele no WhatsApp No link que eu vou deixar no comentário fixado desse vídeo E é somente para quem salvar o contato dele no WhatsApp E assim com dedicação você pode começar a faturar de 500 a 2 mil reais por mês Agora para o vídeo galera Aí galera Alexandre Pato Meus amigos Quem nunca teve o sonho de ver o Alexandre Pato jogando assim no seu time de coração Naquela época dele deu auge no Milan Quem não velho O Alexandre Pato era muito rápido Muito habilidoso A explosão que esse cara tinha para o futebol Era algo impressionante Tem gols assim do Alexandre Pato em UEFA Champions League Que são absurdos aí Belo gol do Pato Uma coisa que eu gosto bastante no Pato rapaz É que ele bate com as duas pernas Com a direita Com a esquerda Tem uma boa finalização com as duas pernas Vamos ver aí Jogando no Orlando City Claro o futebol norte-americano Está longe de ser um futebol de alto nível Mas também não é um futebol tão ruim assim Como é comentado aqui no Brasil E aí ele metendo gol no Orlando City Assistência de cabeça Uma coisa que é certa O Alexandre Pato é muito mais inteligente para futebol Bate melhor na bola do que o Getúlio e do que o Raniel Se a gente for comparar ele com o Getúlio e o Raniel Porra não tem nem como O cara dá um banho Até na forma atual que o Pato está Isso é óbvio Mas uma coisa que eu faria Se eu fosse contratar o Alexandre Pato para o meu time Era um contrato de produtividade Bela assistência Mano, o Alexandre Pato entende de futebol Nossa Que drible Que drible, velho Ele entende de futebol Se ele estiver motivado Se ele estiver bem fisicamente Conseguir ter a explosão que ele sempre teve Que parece que ele ainda está tendo Sim, alguma explosão aí Olha aí Futebol o maluco entende, bicho Chutar para o gol ele sabe Passar ele sabe Não, eu falei que ele sabe Chutar para o gol e no lance aparece Ele dando uma bicuda para o alto Meu Deus do céu Me ajuda, né Pato Pô, me ajuda, cara Olha aí Protegendo a bola Girou, dominou Passou no meio de dois Tocou Eita Fecha as pernas O Pato parece que está na lagoa Parece que está na lagoa Jogando no futebol dos Estados Unidos Está jogando bem Faz uns lances bem interessantes Olha aí Opa Pedalou É isso que eu não gosto do Pato Cara Aquele é um jogador que Porra Não aguenta o tranco, velho Tem que aguentar o tranco, mano Manda o Pato para treinar no Bayern, cara Deixa ele um mês lá no Bayern de Munique Vai voltar como fortão Aí sim Porra, tem que aguentar o tranco, né mano Aí Isso aí Técnica ele tem Habilidade ele tem Porra, isso ninguém duvida do Pato Olha aí Botou a bola na frente Que explosão Essa explosão do Pato sempre foi o grande diferencial dele É botar a bola na frente E ali no espaço de 2, 3 metros Ele tem uma explosão muito forte Que é difícil do cara parar Protegendo a pelota Aí, no contra-ataque, hein Eita Driblou Belo passe Parou ela Driblou Vai para cima Olha aí Protegeu Já pediu para o jogador Nossa Que drible Caralho, mano É um jogador que ele é inteligente Ele é diferenciado por um monte de coisa Porra, se o Pato realmente Ficasse ali Aguentasse mais o tranco no futebol Não caísse no primeiro contato Ou algo assim do tipo, mano Ele tá doido E ele só tem 32 anos A gente se lembra do Pato A gente pensa Olha essa arrancada dele, mano Olha essa explosão do Alexandre Pato Pelo amor de Deus, cara Quando que o Raniel Ou o Getúlio Vai fazer uma jogada dessas Fala Nunca, mano Nem no futebol aqui de pelada, velho De final de semana aqui do bairro Nem nisso Então Pode ter certeza Olha aí o Pato O Fluminense tem ganso Agora o Vasco vai poder ter o Pato Olha aqui, mano Esse lance é interessante No meio de dois Ele explode Essa explosão do Pato que eu falo É puxado Mas ele é um cara muito tranquilo Muito de boa, velho Ele não é um cara de briga No futebol Aí Já bota na frente Toque que ele dá Já entendendo a jogada Tu pensa Porra, ele dominou errado Não, ele não dominou errado Ele também vai passar pro cara Ela bola E aí, Pato Que bola, né Também os companheiros do Orlando City Não ajudam, né, mano O cara deixa na condição legal Pros cara fazer o gol Pelo amor de Deus O cara perde muito gol Que isso, velho Debaixo das traves Esse era o lance que aconteceria no Vasco, velho O maluco debaixo da trave Não consegue cabecear Porra Eita, que bola do Pato E o maluco Ele perdeu o gol de novo, hein Olha o tapinha, mano Esse tapa com nojo Que ele dá por cima, sabe Bonito demais Acavada E aí, Pato De primeira Ele joga Ele joga muita bola Ele joga muita bola E Porra Se ele viesse motivado Tem 32 anos de idade Eu vi que ele tá bem fisicamente Se pegar um pouco mais ali De massa muscular Dá pra ganhar Fácil hoje em dia Ali em 2, 3 meses até Porra Falar pra vocês, galera Pato no Vasco Motivado Na série B Sei não, hein Sei não Mas o principal fator, rapaziada Pra termos o Alexandre Pato No Vasco Obviamente É a questão salarial Do atleta E por que que eu falo Questão salarial Do Alexandre Pato Porque ele é um atleta De 32 anos de idade Então, assim Não tá em grandíssima fase Caso viesse pro Vasco Ele poderia vir com um salário ali Quem sabe De 100, 150 mil reais Por mês E dependendo Da produtividade Da produtividade Gols Assistências Do Alexandre Pato O salário dele Chegaria a um valor maior Aí eu acho legal Pode trazer Bacana Jogador de bom nível Jogador que porra Impõe ali Medo nas defesas adversárias Os caras tem um pato No ataque, né Qualquer coisa O cara é diferente, sabe Pode fazer uma jogada diferenciada Algo do tipo E outra Com 32 anos de idade Eu não sei Existiu aí uma matéria Uma época Que o Alexandre Pato Levou a namorada dele Em São Januário No dia dos namorados Pra ver um jogo do Vasco Então, porra Não sei se ele Tem algum carinho pelo Vasco Alguma identificação Caso tenha É ali o casamento perfeito, né Pra ele retornar Em grande nível Porque 32 anos, mano Se o Pato Tá bem mesmo fisicamente Ele consegue jogar Até os 35 ali de boa Tranquilo, mano Sabe Eu não desacredito Mas também não consigo acreditar Tanto que ele quer Tem que querer Mas vamos aqui Os atuais números Do Alexandre Pato Nota média Na MLS De 2022 7.07 A nota média é bacana Interessante O mapa de calor aqui Não tem tanta movimentação Mas aqui Mostra bastante a movimentação Pelo centro Como um Meia Centroavante Bate também os escanteios Tem uma boa bola parada Assim o Alexandre Pato 15 jogos 10 iniciando 3 gols marcados Bacana Ele em 10 jogos Iniciando o cara Ter 3 gols marcados Tem 3 assistências Então ele tem 6 participações Em gols Em 15 jogos Uma grande chance Perdida Legal, legal Grandes chances Criadas 9 grandes chances Criadas Do Alexandre Pato Cara Então ele poderia ter Mais gols Poderia ter Mais assistências Também, né Porra Legal, mano Só desperdiçou uma Então eles foram 9 vezes que ele deixou Os malucos na cara Do gol E só fizeram 3 Muito inteligente Sim, o Alexandre Pato Não sei, rapaziada É complicado Mas falando Melhor do que Ranel e Getúlio Óbvio que ele é Isso é óbvio Ninguém tem dúvida Ninguém tem dúvida Tu pode colocar o Alexandre Pato Do jeito que ele tá agora Ele vai jogar mais bola Que Ranel e Getúlio Na ataque do Vasco Óbvio Sabe mais de futebol Entende mais de bola Do que eles Mas comenta embaixo A sua opinião Sobre o Alexandre Pato O que vocês acharam Dos atuais lances Do Patinho Beleza? Se é Patinho feio Ou se é Patinho bonito Eu ficando nessa Abração do Francesco É nóis Fui Fui